Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Eletrônica na MedD. No vídeo de hoje que eu vou mostrar para vocês como que você pode estar consertando a bateria do seu notebook. É isso mesmo, por exemplo, a bateria não está segurando mais carga. A bateria está com defeito, você carrega a bateria, coloca o carregador no notebook e carrega. Mas passa alguns minutos, por exemplo, 2, 3 minutos e o notebook desliga mesmo estando com a bateria cheia. Depois você liga novamente e ele indica que a bateria já era, já zerou. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês qual é a causa, já falei o sintoma, o que acontece quando a bateria do notebook está com problema. Eu não vou mostrar antes, depois, porque essas baterias estão realmente com problema. Essa aqui é a bateria de um vaio que eu tenho. Essa bateria realmente é muito antiga, tem mais de 10 anos, vai fazer uns 15 anos. Eu resolvi consertar ela antes de estar comprando, tentar consertar, porque é uma tentativa de reparo, tá bom? Às vezes pode ser que não dê certo para você, porque além das células de energia aqui dentro, nós temos um circuito chamado BMS. Às vezes essa BMS ela já era. Então você tem que comprar uma bateria nova, porque é BMS, que é o circuito que se comunica com o notebook, ele já foi para o espaço. Então não adianta você trocar só as células, se é BMS ela também está com problema e não se comunica como era antigamente, como ela fazia com o circuito do notebook. Essa outra bateria aqui é uma bateria paralela que eu comprei para substituir o meu Acer. É uma bateria que durou mais ou menos uns 5 meses, eu estava editando bastante vídeo com ela. Então um dos motivos aí que acabou estragando e condenando as células foi eu estar editando o vídeo, porque essas células aqui elas são paralelas também, igual a bateria, e não dura muito. Se fosse uma bateria original ela ia durar bastante. Então eu vou primeiro abrir essa bateria e vou abrir essa outra aqui. Elas estão com o mesmo problema. Aqui no Viola ele já indica lá o estado crítico da bateria. Então quer dizer que provavelmente a BMS ela está se comunicando com o notebook, mas o notebook está recebendo a informação de que as células de energia aqui estão com problemas. Estas baterias de notebooks elas possuem células de energia de lítio igual a essas aqui, de 3.7 volts. Aqui nós temos uma bateria de 14.8, porque são 4 baterias de 3.7. 3 vezes 4.12 e 4 vezes 0.7 dá 2.8. Então fechando 14.8. Aqui nós temos um pouco mais de bateria. Aqui nós temos 4.400 mAh, só que é uma bateria de 10.8, um sistema um pouco diferente. Aqui nós temos 4 baterias desse lado, 4 células aqui, 4 aqui e 2 aqui. Então nós temos mais células do que essa. Só que esse notebook ele consome menos energia, então por isso que as células são... Por isso que a bateria dele é menor. E dos notebooks mais novos parece aí até com o The Smartphone, né? Essas de livro. Para a gente abrir aqui não é difícil galera, você vai precisar talvez de algumas ferramentas ou da unha bem grande. Essas baterias aqui elas não são coladas, elas são fáceis de abrir, só tem que tomar muito cuidado para não estar danificando as travas. Olha aqui, eu vou puxar aqui as travas, olha, essa parte aqui e você vai ver que começa a desencaixar tudo. Só que a bateria ela não vai sair por completa aqui e se você forçar você vai quebrar, olha, vocês estão vendo? Porque o que acontece é o seguinte, tanto nessa parte aqui, por dentro da bateria, entre a carcaça e as células, quanto nessa outra parte que entre a carcaça e as células nós temos dupla face. Então por mais que você pegue aqui, ó, com a ferramenta, abra, pode ser que não vai sair justamente por causa dessa dupla face. Olha aqui, estão vendo como ele desencaixa fácil? O que você pode fazer aqui nesses casos? Você pode, por exemplo, utilizar a estação de solda, aplicar um ar quente aqui até 150 graus, só que eu não gosto de usar o bico, porque geralmente essas partes da etiqueta aqui elas vão derreter, cara, e vai ficar com cara de que já foi reparado, tá bom? Você pode utilizar o secador de cabelo, que é um pouco mais fraco, ou colocar no forno ali a 80 graus, que é o que eu vou fazer nessa bateria, vou deixar no forno ali por 2, 3 minutinhos até que esquentar, até esquentar essa dupla face, até mesmo no sol aí, se tiver um sol bem nervoso aí, nervudo, então você deixa no sol durante uma meia hora mais ou menos, aí você vai abrir facinho, tá? Então essas dicas aí de reparo em casa, mas você vai precisar posteriormente de multímetro, talvez ferro de solda, vai precisar dessas baterias de lítio aí, de uma bateria desmontada, de uma dessa aqui desmontada, porque essas que vendem aí, com esses produtos China aí, que acompanham esses aspiradores de pó e outras coisas aí, não prestam, tem que ser de uma outra bateria original de preferência, e a gente vai testar as células para ver qual delas está com problema, se é uma, duas ou três ou todas, tá bom? Então logo retorno aqui, esse vídeo talvez fique grande, mas vai te ajudar bastante aí futuramente, caso seja necessário, tá bom? A bateria já deu uma esquentada, coloquei a outra também lá para esquentar também, agora aqui a gente pode ir abrindo ela, terminando de abrir, como já disse, às vezes é um serviço chato, você precisa de algumas ferramentinhas aí, tá bom? Para te ajudar, tá bom? É isso aí então pessoal, acabei desmontando aqui, saiu com tudo, realmente era só as travas, elas, ela estava colada aqui, ó, elas estavam coladas, tá? Mas acabei desmontando, pode ser que depois, quando você for montar novamente, você tenha que dar uma olhada nessas travinhas aqui, tá? Porque pode ser que ela não feche legal, então futuramente você vai ter que dar uma olhada nelas, e se der certo o reparo, passar, por exemplo, um silicone aqui para estar segurando, tudo bem? Mas então, bateria desmontada, agora a gente vai fazer o teste nas células, tá bom? A gente vai fazer o teste nessa bateria aqui, a outra está esquentando lá para eu desmontar, e a gente vai ver qual é que é o lance, ah, se essas ferramentas aqui, ó, elas não deem certo e forem frágeis, você pode usar uma colher para ajudar a destravar algumas partes da bateria, que tem bateria que é bem, bem mais complicadinha. Nós vamos deixar o multímetro na escala de 20 volts, nós podemos fazer o teste primeiramente nas células, em todas as células, e também o teste em células únicas, e também testar qual que é a voltagem que está saindo aqui nessa minha bateria, tá bom? Então vocês podem ver que tem os pontos de solda onde são ligados as células na bateria, na BMS, aqui é o negativo da célula, tá bom? Aqui, nessa parte geralmente lisa, essa parte que tem, tipo, um calombo aqui, ó, é a parte positiva da bateria, mas eu vou começar a fazer o teste aqui para ver qual que pode ser a que está com o problema, ou se é uma ou é mais de uma. Então aqui, fazer o teste, colocar a ponteira preta desse lado aqui, e agora eu vou procurar onde que saiu positivo. Vamos fazer o teste aqui, então, o negativo dessa bateria aqui, o positivo ela se une junto com o negativo, aqui nós vamos medir, está dando 4.18, só que é interessante a gente fazer o teste de soldando da BMS, mas primeiramente eu vou fazer o teste assim, só para ver qual que vai ser o resultado. Aqui, e a ponteira vermelha aqui, porque esse positivo, ele se junta com este negativo aqui, então a gente pode fazer o teste nessa parte aqui. para ver quanto que está essa bateria. 8.37, tá bom? Agora eu vou fazer o teste da terceira célula. Vamos fazer o teste das três células. 12.55. Agora eu vou fazer o teste da última célula. Então, aqui pode ser um problema de célula ou problema da BMS. A gente vai ter que desoldar aqui esses pontos, aqui, 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 para a gente fazer o teste só das células, sem estar colocado aí, no caso, sem estar testando a BMS junto, tá bom? Porque pode ter um problema de BMS aqui também. Então, às vezes, nem sempre vai dar certo o teu reparo aí. Agora vamos fazer o teste aqui, acho que eu já fiz essa daqui, né? Dessa outra aqui, ó. Eu vou testar fora da BMS para ver se esse resultado, ele se mantém também. Se o resultado, ele não se manter, é sinal que o problema, ele está nas células. Se der, é diferente, né, desse resultado. E se continuar 14.18 em todas, 4.18, eu errei, 4.18, tá bom? 4 volts e 18, tá bom? Se ele der, é diferente fora da BMS, é sinal que alguma célula está com problema. Se ele der o mesmo resultado de 4, 4.18, sinal que a BMS, ela está com defeito, daí não tem o que fazer, tá bom? Então, eu vou dessoldar aqui e volto sem a BMS nas células. Fazendo o teste aqui com as baterias fora da BMS, já dessoldei aqui. Então, todas elas estão apresentando 4.18, todas elas. Se a bateria, se todo o conjunto não fosse muito antigo, eu descartaria as células e passaria direto para a BMS. Mas, primeiramente, eu vou fazer o teste em todas as células. Mas, aparentemente, pode ser que estão boas. Eu fiz o teste com o carregador aqui, ele indica que estão carregados realmente. Mas, bora lá, então, fazer o teste de ambas aqui. Todas elas estão dando um resultado muito bom, cara. Olha, na verdade, o mesmo resultado. Diferente da outra ali do lado que eu já abri. E que ele, assim, em alguns momentos ele mostra uma diferença de até 100 milivolts, tá bom? A outra eu já abri, está do lado ali, no alcance, ó. E, aparentemente, usa as células genuínas também, de 3.7 volts, genuínas, igual que já era. Então, pode ser que seja BMS, não sei dizer, cara. Mas, eu vou fazer os testes aqui para ver. Olha, no multímetro está marcando. Não retirei elas em série, porque em série aqui não vai alterar o valor final, tá? Eu vou fazer o teste agora aqui neste carregador externo. E aqui indica, olha, com o LED verde que estão todas carregadas. Tá bem? A gente pode ir fazendo o teste em todas elas aqui. O LED verde ele acende, sinal que está tudo certinho, olha. Depois a gente só altera aqui. Não sei se aparece no vídeo aí. Bom, aparentemente, essas células estão boas. Muito boas, aliás. O que me leva a crer que realmente pode ser a BMS. O controlador BMS, ele fica aqui embaixo, olha. Então, talvez eu tenha que realmente verificar ele. Então, às vezes, realmente pode ser a BMS. O que eu vou fazer? Eu não achei problema nas células. As células estão muito boas, aliás. Perfeitas. Perfeitas. Elas são da Samsung, olha. Fabricadas pela Samsung. Estão muito boas. O que eu posso dizer aqui? Qual que é o problema? Aparentemente é a BMS, pessoal. Então, às vezes, varia. Agora, eu vou fazer o teste dessa outra aqui. Tá? Se você verificar que tem alguma célula com defeito, aqui você troca. Mas, o lance mesmo, às vezes, é a BMS. Por quê? A BMS, ela também estressa bastante. Ela esquenta. Então, às vezes, pode ser isso. Eu vou pegar, vou montar tudo novamente. Olha aqui. 3.95. 3.95. 3.95. O problema é que ela desliga automaticamente, assim, súbito. 3.95. 3.95 é que inverte, ó. Pra cá. 3.95. Cara, aparentemente estão boas. Até no eletrificador ali, cara. No eletrificador ficou muito bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a estação de solda. Vou passar a estação de solda aqui com o bico de ar quente. Que se tiver, por exemplo, alguma solda fria, às vezes, é um mistério, tá? Às vezes, realmente, é um mistério. Mas, aparentemente, aqui é uma questão só de BMS. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou carregar essas baterias externamente. Essas células, porque nenhuma apresentou problema. Todas elas estão boas. Estão no melhor mesmo, cara. Até um, realmente, eu nunca vi células tão boas. Eu vou montar tudo de novo aqui. E pode ser que, depois que eu tirei aqui, pode ser que volte ao normal. Mas, pode ser que essa BMS, que ela não reconheça mais essas baterias e não preste mais. Eu vou estar com o pack de baterias boas e a BMS não vai prestar. Acontece. É muito nesses casos aqui da BMS e ela não reconhecer mais as baterias e a bateria inteira não prestar. Por isso que eu não recomendo você fazer o teste que eu fiz aqui. Tá bom? Aí, quando uma célula está com problema, trocar a célula, soldar a outra célula sem remover a antiga ainda. Então, você solda a nova ali com os fios para ter alimentação. Daí, quando você soldar a nova, você retira a antiga. Então, aqui o lance realmente é BMS. Eu vou ver se com essa ação de solda aqui eu consigo remover essa cola e ver se vai voltar ao normal essa bateria. Aqui nós temos um componente. Esse componente é um termistor. Esse é um PTC, esse cara aqui. Então, quando chega a uma temperatura muito grande, ele desliga todo o circuito. Então, mais provavelmente que o problema é calor na BMS que acabou danificando ela com o tempo. Joia! Ah, e tem um prazo de validade também que a gente já sabe que eles fazem justamente para você comprar uma bateria nova. Então, tá. Pessoal, logo depois eu volto aí se der tudo certo, beleza? Voltando aqui com a conclusão do vídeo, eu não montei ainda a bateria, mas já aqui aparece o status dela já de quebra aqui, ó. Faça a substituição da bateria, tá bom? Então, mesmo eu, eu constatando que aparentemente as células não estão ruins, mas veja aqui, ó, tá descarregando rápido. Então, aparentemente, pode ser que seja as células, mas eu, na minha humilde opinião, se eu colocar as células novas, pode ser que elas durem menos do que essas. Então, eu vou fazer a troca da bateria para ver porque eu estou achando que a BMS não está utilizando a capacidade total dessas células, tá bom? E acontece muito você achar que são células com defeito, mas não, são apenas, no caso, é apenas a BMS, tá bom? Aqui está baixando bem rápido porque, às vezes, a BMS não consegue verificar qual é a capacidade real das células da bateria. Tá bem? Estava em 100%, passou 2 minutinhos, já baixou para 88%. Então, o que acontece é isso aí. A BMS, ela danifica. E, às vezes, a célula está boa. A célula de lítio, ela está ruim quando acontece o seguinte. Ou ela não dá mais carga, tá? Ou ela está abaixo da voltagem dela. Ou, quando você vai utilizar, ela drena muito rápido, tá bom? Mas, pelo que eu vi, as baterias, elas estavam totalmente descarregadas, mas, mesmo assim, mantendo 4.18. Então, o que leva a crer que, realmente, não são as células. Mesmo aqui, dizendo que o estado crítico da bateria, e precisa ser, olha, estado crítico, está escrito degradado, né? Mas, pode ser ter pela idade da bateria e células, mas eu acho que as células não estão ruins, ao meu ver, pela minha experiência na área, tá bom? Então, é isso aí, galera. Vou montar essa bateria, vou fazer a substituição delas mesmo, porque, às vezes, não vale a pena substituir as células e continuar com o mesmo problema, sabendo que a BMS, que está zicada, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau. Espero que a minha experiência aí ajude vocês, beleza? Então, algo que corrobora também é um dano ser na BMS e não, por exemplo, nas células de energia, é que aqui, pessoal, olha aqui, como que está o estado da bateria aqui. Vamos ver se aparece alguma informação aqui da bateria. Estatus da bateria, 7% restante, 1 minuto, economia de bateria ativa. Ele já faz 2 horas que ele está assim, tá? Então, se realmente tivesse problema na célula de energia, ela não estaria assim. O que aconteceu? Eu deixei ele carregar, montei novamente, ele carregou, daí deixei ele funcionando, ficou uns 2 minutos, ele desligou. Eu liguei novamente, ele está assim, já faz umas 2 horas. Então, às vezes, um problema é relacionado às BMS, não às BMS, mas à BMS, tá bom? Quando dá problema na BMS, está aí, ou dá para recetar, tem uns que dá para recetar, outros não. Esse aqui não dá para recetar, nem do vaio, tá? Então, as células deles eu constatei que estão boas, mas, mesmo assim, tem que trocar a bateria, porque é um problema de BMS, cara, é um saco mesmo para vocês verem, né? Parece que eles já fazem assim para te ferrar, né? Para você comprar outra bateria. Então, é isso aí, essa é a dica aí que eu passo para vocês aí para saber se a célula realmente estiver ruim, você troca ela e beleza. Já se a BMS estiver ruim, como que você vai trocar a BMS se não existe para vender aí com tanta facilidade? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.